Entendeu? Segundo, terceiro, capacidade de se reinventar. Então a pessoa começa a dizer, caramba, eu passei a vida toda fazendo isso e se estou doente desse jeito à beira da morte, então eu vou começar a fazer coisa bem diferente do que eu fazia, porque desse jeito não funciona. Entendeu? Então a pessoa toma, ou seja, a partir de agora eu vou, vou me reinventar. Então essa capacidade de se reinventar, ou seja, a pessoa vai começar a te, é como se fosse um processo de renascimento. Então a proposta desse curso também é você se reinventar, mudar o hábito de ser quem você é, é você se reinventar. Eu preciso fazer melhor, algumas coisas na minha vida podem melhorar. O que é que pode melhorar? Que contexto novo eu posso observar que eu não estou olhando agora? Então aí entra a questão da inovação e os ativos e tudo mais. E também nesses estados, nesses estados, a pessoa reconhece exatamente esse estado mental favorável que vem através da medicação, da oração, da contemplação, que esse estado do cérebro começa a operar de maneira diferente. Então muitos desses processos de cura instantânea é como se a pessoa tivesse um outro estado. Eu não estou nem sentindo meu corpo. Então ela entra num estado onde ali ela entra no vazio quântico, onde essas possibilidades estão configuradas já. Então ali é como se ela está nessa disponibilidade e o córtex frontal faz esse desligamento, isso é científico, é ele que mexe no desligamento da circuitaria mais antigo e ele começa exatamente a fazer, começa a criar, a unir as peças do quebra-cabeça. E é da linha onde de repente surge algo completo.